Sei que, que a distância parece impossível te imaginar Todos os dias eu fico aqui alucinar Me imaginando no teu sorriso, nos teus braços O que eu faço se já não te tenho aqui comigo? Me deixei levar, me deixei levar Todas essas coisas não valorizei Te perdi e hoje não estás mais aqui, aqui na minha Eu sei que vou insensível Se quiser eu vou fazer tudo pra te ter Se quiser eu vou voltar pra te merecer Foi um mulherengo sem noção, não soube ver A claridade que eu tinha nos meus braços E fiz de tudo, fiz de tudo pra perder Quando eu dizia que não queria perder E você cansou, te magoou, foste embora Eu fui um parvo, fui um idiota O que que eu vou fazer se o meu coração te procurar? Se digou pra mim mesmo que ainda te quero Baby 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 Me deixei levar pela ilusão dessas ruas Não valorizei Não valorizei teu coração e te perdi E hoje não estás mais aqui, aqui na minha Eu sei que vou insensível Se quiser eu vou fazer tudo pra te ter Se quiser eu vou voltar pra te merecer 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 A CIDADE NO BRASIL